E o Ministério da Agricultura do Brasil e o governo da Indonésia firmaram um acordo técnico para o desenvolvimento de vacinas contra a febre aftosa. A assinatura aconteceu após a reunião do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com o ministro da Agricultura da República da Indonésia, em Jakarta. Segundo o Ministério da Agricultura, a cooperação vai permitir que a Indonésia tenha acesso às tecnologias criadas pelo Brasil para o desenvolvimento de vacinas para a febre aftosa. O acordo busca estabelecer meios para apoio técnico-científico para o controle e erradicação da febre aftosa com base na experiência do Brasil. No país, o último foco da doença aconteceu em 2006 e todo o território nacional é reconhecido internacionalmente como livre da febre aftosa desde 2018. Durante o encontro, também foram abordadas as possibilidades de ampliação do comércio de produtos agropecuários brasileiros. Lembrando que a febre aftosa é uma das doenças infecciosas que mais preocupam os produtores.